Com o elenco completo, a seleção realizou neste domingo o peino de olho na partida contra o Uruguai nesta terça-feira na Arena Fonte Nova. Desfalque na atividade de sábado por causa de um desconforto intestinal, Gerson treinou normalmente e não preocupa. Assim como o André, o único baiano entre todos os convocados. Recuperado das dores no quadril que lhe tiraram da partida contra a Venezuela, o volante está ansioso para vestir a amarelinha pela primeira vez na sua terra natal. Acho que para mim é um jogo muito diferente, estar jogando aqui na minha terra, vestindo essa camisa. Fiquei muito feliz quando escutei meu nome na convocação, minha família toda vai estar aqui. Creio que é um momento muito especial. E em questão do jogo, é um jogo muito diferente. O jogo diferente foi da Copa América, o professor Dorival tinha pouco tempo. Agora nosso time conseguiu evoluir mais, nosso time está conseguindo pedir o que o Dorival está implantando. Então tenho certeza que esse jogo, o Brasil está muito mais preparado em um momento muito melhor do que nos jogos anteriores. A única mudança certa do time será na lateral direita. Sem Wanderson suspenso, Danilo deve reassumir a titularidade. Quem também não vê a hora de estrear com a seleção é Léo Ortiz. Mesmo presente em outras convocações, o zagueiro nunca entrou em campo com a camisa amarelinha. Mas a tendência é de que Gabriel Magalhães e Marquinhos sigam como titulares. Sempre tem aquela certa ansiedade para uma estreia, mas o meu trabalho é vir aqui, me preparar e estar pronto, estar à disposição do Dorival. O meu trabalho e a minha mentalidade é chegar aqui e estar preparado para qualquer momento poder estrear. Na lateral esquerda, Dorival chamou Alex Telles para o lugar do contundido Guilherme Arana. Mas Abner deve continuar no time titular. Convocado pela segunda vez na carreira, o lateral estreou na seleção como titular na última data FIFA e segue firme entre os 11. Estou tendo uma sequência de três jogos e está sendo importante para mim ter esses minutos. Estar representando a seleção é muito bom. E acho que o trabalho está sendo construído, né? Tanto eu quanto a seleção está em uma constante evolução. Acho que a gente está encontrando a nossa metodologia de jogo e acho que estamos evoluindo a cada jogo sim. Conhecida como a capital nordestina mais rigorosa com o Brasil, Salvador está recebendo um jogo da seleção pela primeira vez em cinco anos. O último encontro foi no empate sem gols com a Venezuela pela Copa América de 2019. Com direito a vaias e gritos de olé para o adversário. E para muitos, essa desconfiança continua. A seleção brasileira está deixando muito a desejar. Pode até se classificar porque estendeu o número de vagas para a Copa do Mundo. Mas quando chega lá, infelizmente, o futebol desempenhado hoje pela nossa seleção vai nos decepcionar normalmente. Não te convence, mas não dá vontade de assistir. Não, 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 não. O meu jogo é o Bahia. Sou o Bahia. Mas o capitão Marquinhos pediu um voto de confiança para o torcedor. Não abandona a seleção brasileira. Não deixa de lado a seleção brasileira, não. Vestir a camisa da seleção brasileira é um momento, é um privilégio para todos que estão aqui. É um momento de muita alegria, de muita felicidade. Vejo minha família, vejo os meus filhos, todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui. E se depender dessa galera, apoio não vai faltar. Durante todo o fim de semana, os torcedores marcaram presença na frente do hotel onde a seleção está hospedada e fizeram a festa esperando pela chegada dos jogadores. E em busca dessa reconexão com a torcida, muitos jogadores foram atender a multidão de fãs. Muito importante, muito importante e muito emocionante receber esse apoio. Muito legal. Sim, muito feliz. Muito bom esse carinha aqui. Muito feliz o apoio da torcida, da Nel, para a seleção se voltar a conectar com o torcedor brasileiro. Então é muito feliz, fico muito feliz. É sempre bom receber o carinho da torcida aí. Isso mostra que eles estão com a gente e sem dúvida eles vão encher o estádio lá para a gente poder arrepiar no próximo jogo. Cara, é sempre importante estar recebendo o carinho deles, que a gente joga por eles, que é muito importante. A gente fica muito feliz por eles estarem aqui, torcendo pela gente. A gente vai retribuir eles em dentro de campo, se Deus quiser, fazer um grande jogo e sair com uma vitória.